Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é para o nosso quadro Se Perfuma Daí, que eu sinto daqui. E eu tava gravando outros vídeos e tava assistindo alguns rios, né? Acho que é rios que fala. E aí apareceu um rapaz, eu não sei o nome dele, tá? Eu vou tentar deixar pra vocês aí. Um rapaz com umas falas, eu acho que é Pablo o nome dele, ele faz algumas reflexões, eu vou tentar deixar pra vocês aí, tá? Quem é? E o link do rios que eu tava assistindo e ele falou algumas palavras que me remeteram a outras coisas, tá? Então a nossa reflexão de hoje é pra falar sobre os perfumes que te deixam plenos e você ser uma pessoa plena, tá? Seja plena com essas atitudes e com esses perfumes. Vamos lá ao vídeo de hoje. Como eu disse pra vocês, eu remeti uma coisa a outra, um assunto a outro, porque ele falou algumas palavras aqui que me lembraram algumas coisas, tá? E como a gente fala muito de perfumaria, eu vou começar assim, quais os perfumes que te deixam plena, né? Eu acho que eu já fiz esse tema de vídeo aqui e já vi muito esse tema de vídeo. Eu sou adepta aos temas de vídeo, vocês sabem disso, mas eu sempre estou ressaltando que questão de gosto olfativo, questão de temas que a gente traz aqui, é mais uma relação de brincadeira, de dinamismo pra gente poder mostrar os perfumes que a gente já tem aqui, pra gente fazer um rodízio dos perfumes que nós já temos na coleção. Porque plenitude, né? Ser pleno é uma coisa muito mais pessoal, é muito mais de energia, é muito mais de atitude, né? Do que de questão financeira, de questão de vaidade, não é mesmo? E pra eu ser plena, eu não preciso usar os meus perfumes mais caros, eu não preciso ter os perfumes mais caros, tá, gente? Como eu falei pra vocês, às vezes a gente traz alguns temas aqui, vídeos temáticos e mostram algumas fragrâncias, mas aquilo ali não são verdades absolutas, nem minha nem de ninguém aqui. Se você usa a sua alfazema, né? Aquela baratinha que vende no mercado de 15, 20, né? Que antigamente era 10, 7 reais, hoje em dia eu não tenho mais nada com esse valor, você pode ser plena com a sua alfazema, né? Você pode ser plena com a sua Águas Muriel, aquelas colônias da Muriel, que antes era 12 reais, hoje eu já não sei quanto custa mais, mas você pode ser plena com o cheirinho daquele. Porque a plenitude, comer muito mais na sua atitude, sabe? Está muito mais voltada à sua questão de espírito, né? E ele fala sobre essa questão de plenitude, ele fala que dizer não, né? Trouxe a ele essa plenitude. A gente já falou sobre essa questão, essa dificuldade que a gente tem de falar não pra algumas pessoas, pra algumas ocasiões, pra algumas coisas, e quando a gente fala não, é... quando a gente fala sim pro outro e às vezes fala não pra gente. E ele fala exatamente sobre isso no Rios, que eu vou deixar aqui pra você. Essa relação de quando a gente fala sim pro outro, a gente tá dando um pedacinho da gente pra aquela situação, pra aquela pessoa, pra aquela ocasião. e ele fala sobre plenitude como... é... algo de ser generoso, algo de fazer o bem, é... guardar a sua boca, que muitas das vezes a gente não consegue, né? Eu vou falar a gente de uma forma geral, mas vocês não entendem o que eu quero dizer, né? Como eu quero dizer. tem gente que parece que despeja tudo, não pensa antes de falar, não pensa no outro, não se coloca no lugar do outro, não pensa assim... será que se eu tivesse ouvindo isso, que muita gente trata como crítica construtiva, ou pessoas verdadeiras, será que se eu tivesse no lugar do outro, eu ia gostar de ouvir essas palavras? Vocês estão ouvindo algum barulhinho aí do ventilador, porque esquentou muito, tá gente? Então não tive como fazer sem ventilador. Mas foquem na reflexão e esqueçam um pouquinho do... talvez algumas pessoas nem estavam prestando atenção, mas quando a gente fala, a gente acaba voltando, né? As atenções pra o barulho. Mas, enfim, ele fala sobre essa questão de plenitude, de ser generoso, de guardar a boca, de ser uma pessoa melhor, né? A cada dia, como eu falo pra vocês. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, não tenho pretensões de ser, mas eu busco ser melhor a cada dia, ser uma pessoa melhor pra mim, pra as pessoas que me cercam, pras pessoas que gostam de mim. Eu tento ser o melhor pra minha filha, pro meu esposo, pra minha mãe, pro meu pai, pros meus amigos, pra vocês aqui no YouTube. Eu tento ser melhor sempre. Não ser a melhor de todas, mas ser a melhor sempre no que eu faço, no que eu me disponho a fazer. E ele fala como é difícil, né? Essa questão, essa relação de plenitude. Quando a gente fala em generosidade, não é ser bobo, tá, gente? Quando eu falo de generosidade, é ser generosa realmente com a sua atitude de coração. Ser generoso com o outro, não é ser bobo com você. E a gente precisa saber diferenciar esse tipo de coisa. É exatamente essa questão de saber falar não, porque isso vai te prejudicar, sabe? E ficar mais longe do seu propósito, do seu sonho ou da pessoa que você é. E uma coisa assim que ele fala lá e que eu achei assim muito válido, e é uma coisa que eu aprendi muito, 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 muito a fazer ultimamente então, que ele fala sobre a gente guardar a boca. Porque, às vezes, a pessoa até merece ouvir aquela resposta, até merece ouvir tudo que a gente tem pra falar, sabe? Verdades que a gente tem pra falar. Mas a gente consegue ser tão benevolente, tão resiliente, tão em paz consigo mesma, porque a gente não dá essa resposta. A gente deixa que o universo mostre a ela. tudo, quando eu falar ela, a pessoa, tá? Tudo que ela precisa sentir, ouvir e entender, sem precisar você falar absolutamente nada. Apenas você ficar calado. E guardar a boca ultimamente, gente, eu sei que é difícil, porque eu já fui uma pessoa de que eu tinha essa questão de responder, sabe? De revidar, tá? Não de opinar, sobretudo, mas de revidar. Tipo, se alguém me falasse alguma coisa, eu tinha que responder, porque senão eu ficava com aquilo encalado na garganta. Eu sei que muita gente ainda é assim, e eu sei que não é fácil a gente vencer isso, tá? Eu sei que não é fácil, eu não estou falando aqui como uma coisa é fácil, e que, às vezes, eu ainda respondo, tá? Então, eu tinha essa... Vou falar necessidade, mas eu acho que era mais uma questão, sabe? Uma questão de responder ali à altura, quando a pessoa me falava alguma coisa, quando a pessoa me fazia alguma coisa, eu mostrou, você fez isso, isso, isso e isso. E, hoje em dia, eu estou muito mais em paz. Acho que com a idade a gente vai amadurecendo, e a gente vai vendo que muitas coisas não valem a pena. Porque, como eu falei e como ele fala lá no vídeo, às vezes a pessoa até merecia realmente ouvir aquilo ali, ouvir todas as verdades na cara. Mas não é você que vai precisar falar isso. Não é você que vai precisar apontar isso. Até porque, muitas das vezes, na maioria das vezes, a pessoa que precisa ouvir, ela não está preparada para ouvir. Ela não vai aceitar. Ela não vai entender. Ela não vai aprender com aquilo que você vai falar. Ela não vai entender. Ela vai achar que você está revidando porque você é agressivo, porque você é isso, porque você é aquilo. Ela nunca vai se colocar no seu lugar. Ela nunca vai parar para analisar o que ela fez. Ela sempre vai achar que o outro está errado. Porque, geralmente, esse tipo de pessoa que abre a boca para ferir, que tem a necessidade de ferir, de estar cutucando os outros, elas não acham que elas estão fazendo nada de errado. Elas acham que elas são pessoas verdadeiras. Elas acham que elas precisam fazer aquilo ali. Elas têm necessidade. Elas têm, sabe, aquela coisa ali de fazer. E quando a gente fala guardar a sua boca, não revidar, não falar, não é você ser bobo, tá? É diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não precisa. Há coisas e situações que é claro que você precisa falar. É claro que você precisa externar, expor, né? E eu sempre falo algumas vezes, como conversas com amigos, e acho que até já falei em vídeo também, que essa necessidade de externar o que a gente pensa, a gente vai aprendendo durante o tempo, durante o amadurecimento, durante a vida, durante os acontecimentos, que nem tudo você precisa externar. Às vezes o seu pensamento, ele não vai mudar nada a vida do outro. É claro que, se for pra tirar o outro de apuros, se for pra você... É... Eu acho que a gente, se colocando no lugar do outro, a gente sente quando é preciso externar. Não é verdade? Às vezes a gente só precisa pensar. A maneira que a gente vai externar, se aquele momento é o correto de você externar aquilo ali, e se é preciso você fazer aquilo ali. Então, a reflexão de hoje é sobre isso, tá? Nem sempre você precisa responder, nem sempre você precisa revidar. O mundo, sabe? Está cheio de pessoas maldosas, doentes, e que querem adoecer as outras pessoas. É claro que estão cheios... O mundo está cheio também de pessoas maravilhosas, de pessoas boas, de pessoas amorosas, de pessoas generosas, de pessoas resilientes. Tem, sim, muitas pessoas boas por aí. Mas, muitas das vezes, quem nos alcança, quem está próximo, são esse tipo de pessoa. Então, nem sempre o válido, o necessário, é você revidar, é você falar tudo que a pessoa precisa ouvir. Às vezes se calar, às vezes você orar, às vezes você pedir sabedoria a Deus. Não às vezes, porque é sempre. Sempre que a gente pede sabedoria a Deus, Ele nos dá. De alguma forma, Ele nos mostra como a gente deve agir, como a gente deve se comportar. Então, a mensagem de hoje é sobre isso. É sobre plenitude. Em relação à perfumaria, você está pleno, não é você estar usando o mais caro perfume. É você estar usando o perfume que você pode usar, e que você gosta de usar. Você se sente bem. Você não precisa estar usando um Chanel. Um exemplo, tá? Ou um de nicho, para você ser uma pessoa plena. Porque muita gente, eu já falei isso em algum outro vídeo aí, é muito rica, é riquíssima de dinheiro. Mas palperma, de espírito. E eu acho que, se a gente observar bem, tem dinheiro que não vale a pena. Tem status que não vale a pena. Então, essa questão de plenitude, tem muito mais a ver com a sua questão espiritual, seu estado de espírito, a sua plenitude, tem muito mais a ver com o seu caráter, do que com bens materiais, coisas caras, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a plenitude que eu falo hoje é sobre essa questão de generosidade, uma generosidade verdadeira, uma generosidade de saber se colocar no lugar do outro, mas também se colocar no seu próprio lugar, tá? Não é você abrir mão dos seus sonhos, dos seus propósitos pelo outro, mas você ajudar o outro de uma maneira que você não fique prejudicada e nem que o outro saia prejudicado também. Então, seja plena com suas fragrâncias. As que você tem, elas que são verdadeiras, elas que são elas que vão te dar plenitude, tá? Não precisa ser a máscara, não precisa ser a melhor do mundo ou as consideradas melhores do mundo. Aquelas que te perfumam, que você se sente bem, que você se sente confortável, essa é que vai te trazer a plenitude. Assim como a questão da generosidade. Quando você consegue ser, quando você tem paz de espírito, quando você se sente leve, quando você consegue deitar e dormir tranquilamente porque você não fez mal ao outro, você não desejou mal ao outro, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? Às vezes a gente deixa de ajudar alguém, de dar uma palavra pra alguém que, né, tá precisando naquele momento. E responder, né, guardar mais a nossa língua, responder à altura, dar a resposta que a pessoa precisava ouvir, nem sempre é a melhor solução, nem sempre é o melhor caminho. Porque, como eu falei, as pessoas que precisam ouvir isso nem sempre estão preparadas. Às vezes, você só vai colocar um pouquinho mais de veneno ali naquela cobra. É isso mesmo, tá? E me contem aí o que é que vocês acham dessa reflexão, se vocês conseguem guardar a boca, a língua. Nem sempre eu consigo, mas assim, ultimamente eu tenho um... Eu ia falar uma coisa e acabei não falando. Essa reflexão me veio muito a falas que eu tenho assim com a minha amiga K. Em relação a coisas da vida, situações corriqueiras, que às vezes a gente olha assim e aí eu converso com ela e ela fala, amiga, não vale a pena, não é verdade? E é. É isso mesmo. Tem coisas que não vale a pena a sua resposta, a sua energia. O universo vai dar a resposta. Então, vamos tentar acalmar mais o nosso coração e deixar um pouquinho, sabe? Tudo conspira a favor das pessoas que querem o bem, que praticam o bem, que pensam o bem. Então, vamos confiar nisso. Vamos confiar nisso porque eu tenho certeza que há um propósito pra tudo. Até pra pessoas que não nos acrescentam muita coisa ou que fez algum mal ali em algum momento da nossa vida, elas entraram na nossa vida pra nos ensinar alguma coisa e que a gente saiba aprender com isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Seja um sábado de muita bênção, de muita graça, de muita paz, de muita tranquilidade no coração de cada um de nós. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.